Fala galera, eu sou Guilherme Trindade e hoje aqui no canal RTF comprometemos pra você uma posição de submissão com o Alando Santos, atleta de MMA, de boxe e já pratica inúmeras modalidades, Alando Santos. Então vou passar a palavra, confere a posição aí. Fala galera, meu nome é Alando Santos, hoje eu vou mostrar pra vocês uma das posições mais favoritas que eu tenho, que é a guilhotina. Eu quero começar hoje mostrando os ajustes, né, porque existem várias maneiras de eu fazer a pegada na guilhotina. A pegada que eu mais gosto é essa pegada aqui, ó, eu vou laçar a cabeça do meu adversário e com o meu dedinho aqui, ó, eu vou entrar aqui no sugo da minha mão e vou fechar dessa forma com o dedão pra dentro, tá? Vou mostrar aqui no Gui, lacei a cabeça do meu adversário, essa mão entra com o dedo fechado no meu punho e eu faço a pegada, tá? Já aproveitando o detalhe aqui, quando eu fazer essa pegada, eu já vou jogar meu ombro pra frente, aqui em cima do pescoço dele, pra que evite que ele arranque a cabeça facilmente, tá bom? Então, ó, peguei a cabeça do Gui, fiz a minha pegada, ombro pra frente, queixo no trapézio, tá bom? Essa, esse é o nosso ajuste. A gente vai começar na posição de quatro apoios, aonde o Guilherme, ele tentou fazer um take down, né, um double leg, uma entrada de queda, e eu fiz a defesa e paramos nessa posição de quatro apoios, que é uma posição que acontece regularmente no MMA, né? Então, ele entrou de queda, eu fiz a defesa, parei nessa posição aqui, né? Sempre eu vou laçar a cabeça dele do lado que a cabeça dele está, né? Então, a cabeça do Gui tá aqui no meu lado direito, eu lacei a cabeça, vou fazer a pegada daquela forma que eu mostrei pra vocês, queixo no trapézio, ombro na nuca dele, tá? Agora, pra mim fazer o ajuste da posição, como eu não consigo chamar na guarda, que ele tá num posicionamento aqui muito ruim pra mim trazer ele pra minha guarda fechada, eu vou correr ao contrário da cabeça, se a cabeça dele tá do meu lado direito, eu vou caminhar pro meu lado esquerdo, pra mim fazer o ajuste e o término da posição. E eu chegando nessa posição, rapidamente, a perna de fora, eu vou jogar em cima das costas dele, pra que ele não pule defendendo a posição. E agora, eu vou espremer ele. Guilherme entrou de queda, fiz a defesa, lacei o pescoço, corri pro lado, entrei meu joelho, pé em cima. Agora eu espremo ele. O detalhe dessa posição é muito importante, eu não posso criar espaço. Como eu tô só com a cabeça dele, quando eu crio espaço, eu tiro a pressão no pescoço dele, que é onde vai causar a submissão. Então, eu tenho que comprimir ele, tá? Ombro na nuca, queixo nas costas, e vou fazer toda a força aqui com a minha peitoral, com as minhas costas, a minha dorsal, o meu ombro, pra frente, espremendo ele. Então, chegamos na posição de quatro apoios, onde eu estou defendendo a queda. Cabeça do Gui, pro meu lado direito, lacei, fechei a pegadinha que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Ombro na nuca, queixo nas costas. E agora eu vou correr ao contrário do lado da cabeça. Já rapidamente, jogando essa perna alta, pra que ele não pule, pra defender a posição. E aí agora eu vou espremer ele, ó. Eu espremo ele, eu contraio ele. Então, essa posição, eu tenho alguns erros que podem ser cometidos, que aí a posição não vai funcionar bem, ou até eu vou perder a posição, devido a esse erro que eu vou cometer. Qual que é o erro? Primeiro erro, eu deixar meu ombro relaxado, sem essa pressão na nuca dele, e meu queixo nas costas dele. Porque quando eu tentar dar pressão, a cabeça dele escorrega. E aí eu não vou ter tempo pra fazer o ajuste lateral, e levar a posição até a submissão. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu laço a cabeça dele, é jogar meu ombro pra frente. Pau! Ó como já fica difícil pra ele arrancar a cabeça. Aí, pra ajudar, eu colo meu queixo nas costas. Então, eu garanto o pescoço dele, a cabeça dele, pra posição que eu quero fazer. Segundo erro que pode acontecer. Quando eu for correr pra posição lateral, pra mim fazer o ajuste da posição, eu não levantar essa perna que vai nas costas, e ele pular pro meu 100 quilos, posicionamento lateral, e defender a posição. Então, se eu fazer tudo certinho aqui, e errar no ajuste do pé nas costas, eu vou perder a posição também. Então, eu tenho que fazer sempre cuidando em todos os detalhes. mas, defendi a queda, lacei a cabeça, ombro pra frente, fechei a pegadinha que eu mostrei pra vocês, vou correr pro lado ao contrário da cabeça, e a perna alta lá, ó. E agora eu vou espremer. Então, o primeiro ajuste da posição que eu mostrei pra vocês, aqui no pescoço, com o ombro pra frente, queixo nas costas. O segundo ajuste, é quando eu vou passar a perna por cima, e aquele meu outro joelho, ele entra aqui, ó, matando o quadril dele. Tá bom? Eu vou fazer agora, cometendo esse erro, e vocês vão ver como vai ficar fácil pro Guilherme sair da posição. perdi a posição. Então, pra mim não cometer esse erro, rapidamente eu já tenho que passar a minha perna nas costas do Gui. Laceia a cabeça, ombro pra frente, queixo nas costas, corri, e já rapidamente eu bloqueio a defesa dele com essa perna nas costas. Ó, e essa perna aqui de dentro já entra aqui, ó, e mata o quadril dele. Aqui fica muito ruim pra ele sair dessa posição e fazer a defesa da guilhotina. O último detalhe, quando o adversário, ele sente que ele vai tomar a guilhotina, ele começa a se desesperar e querer pular de um lado pro outro, né, e pra tentar se libertar, se livrar daquela pressão que tá causando o sufocamento nele. O que que eu vou fazer? Eu vou manter essa pegada aqui firme, o meu joelho embicando no quadril dele, pra matar o quadril dele, e aquela perna que tá nas costas, eu vou seguir ele pro lado que ele for, eu vou junto. Se ele capotar, eu capoto junto. Vou fazer um pouquinho aqui pra você ver e ter uma noção de como é. então, ele vai se virar pra um lado, você acompanha, ele se vira pra outro, você acompanha, ele vai ter que capotar, vai ceder a montada, você mantém na posição com o devido ajuste, esse ajuste que eu já mostrei pra vocês, e continua seguindo ele pra onde ele for. Tem gente que prefere pegar na guarda fechada, que é uma boa opção, mas como eu mostrei pra vocês aqui, nesse jeito que ele tá, nesse posicionamento que ele tá, fica difícil de eu chamar na guarda fechada, então eu faço esse ajuste. Espero que vocês gostem, espero que esse ajuste tenha ajudado vocês nessa posição. Obrigado. É isso aí, galera. Essa foi mais uma participação do Alan dos Santos, espero que vocês gostem da posição. O cara é sinistro na guilhotina, uma das especialidades dele, se vocês se apegaram aos detalhes, eu tenho certeza que vocês vão ter uma melhor na qualidade da finalização de vocês. Alan, mais uma vez, obrigado, vai estar junto com nós em outras oportunidades, espero que vocês aproveitem. Não deixem de se inscrever no nosso canal, clique em gostei que é muito importante pra promoção de nossos vídeos, e não deixem de nos acompanhar em todas as redes sociais. Por hoje é só, e até a próxima.